E olha só quem tá nos alcançando de novo aqui a chuva mas tudo certo já descansar um pouquinho na verdade descansar do que né peripô nem andemos para descansar eu ia falar isso tá casado do que é de 70 quilômetros até aqui a cidade lá junta e deixa eu mostrar para vocês o que que nós compramos e olha só o que temos aqui compramos dois gás cê tá doido galera tudo que tava precisando cada um desse aqui saiu 23 reais e 50 centavos dá para se dizer que tá mais barato que o Brasil então aproveitamos que é uma coisa rara de encontrar e a gente conseguiu então já peguei logo foi dois porque eu falei do pé de pano não tá funcionando muito bem então agora temos prevenido para cozinhar bastante indicaram para nós vir aqui nesse hotel para fazer um câmbio porém eles não não estão fazendo e olha só quantia de moto aqui do paraguai e uma do brasil aqui teneré vamos procurar outro lugar para ver se conseguimos fazer um um câmbio cambiar um dólar um dólar não né cambiar cem dólar aproveitar para mostrar para vocês um pouco aqui também da da cidade né de la junta cidade muito turística aqui galera umas hospedagem chique demais demais deixa eu mostrar para vocês que lindo a igreja aqui e deem uma olhada só gente tudo de madeira que lindo olha só vamos pegar a esquerda aqui para dar uma volta na praça olha só o capricho rapaz e pense num cara que tá com fome é eu nossa senhora nós temos um macarrão que sobrou de ontem à noite logo mais vamos achar algum cantinho aí para nós se enfiar e dar uma esquentada nele e vai ser o nosso almoço acho muito bonito também as florzinhas que encontra olha só é como se fosse bem semelhante a marcella né tem por tudo nos gramado e então vamos deixando a cidade de la junta vamos seguir em frente e olha só o que diz na placa aqui coviágue 270 quilômetro porto cisnes 127 vamos que vamos e a chuvinha nos alcançou de novo e essa tá gelada cê tá doido meus amigos que chuva gelada vamos fazer o que vamos que vamos né faz parte do show enxerguei os pés aqui que eu não molho tanto que nem deixar no estribo da moto olha a quantia de ciclo viajeiro galera muitos ciclistas fazendo a carreira austral por enquanto dá pra dizer que encontrei mais ciclista do que moto viajeiro né do que pessoas de moto aqui em cima vai mais uma olhada só é difícil fazer ligeiro essa rodovia aqui porque é um lugar mais lindo que o outro é uma curva mais bonita que a outra caramba tia e por enquanto tudo asfalto viu galera tudo asfalto por enquanto e nós estamos no quilômetro 382 da carreteira austral muito organizada como eu falei pra vocês muito bem sinalizado tem os guarda-reio em toda rodovia olha só e interessante que é de madeira os guarda-reio aqui mas enfim muito bem sinalizado bastante placa top top demais a chuva deu uma traguinha pelo jeito vai ser assim o dia de hoje um pouquinho de chuva para chove de novo vamos fazer o que vamos que vamos eu estou impressionado com a eu estou impressionado com a quantia de viajeiros de bike que encontra aqui mais um ciclista muitos muitos mesmo que legal galera que legal galera bárbaridade eu estou até sem saber o que falar para vocês porque que lugar fantástico que lugar fantástico vou mostrar para vocês mais uma cidade aqui na carreteira austral deixamos a rodovia aqui em cima e entrei aqui para mostrar para vocês olha só que cidade linda eu não me recordo o nome pois é bem difícil mas já vou falar para vocês caramba já se imaginou morando num lugar desse que paraíso eu não sei se isso aqui é uma lagoa ou se tem contato com o mar já vamos descobrir também mas deem uma olhada só e está bem baixo a água aqui pelo jeito a marca vem até mais para cima vamos aproveitar que entramos aqui para ir atrás do mercado comprar alguma coisa para nós fazer de comida também e eu estou falando meio enrolado já meio duro por causa do frio que lindo gente que lindo que lindo os três mochileiros olha uma família aqui do méxico olá a praça é incrível demais esses lugares por isso que falam é no mínimo 15 dias para fazer um passeio aqui e aproveitar bastante caramba aqui já parece que tem um mercadinho deixa eu ver aham aqui tem um mercado vamos dar mais uma volta e depois voltamos ali companhia de bombeiros que coisa linda gente eu fico com uma inveja quando vejo essas casinhas com fogão além vocês não tem ideia rapaz lá dentro deve estar muito quentinho olá vamos as compras então e estamos na cidade de aqui fui o fui o olha só que legal galera fundado em 1935 show de bola vamos escapar da chuva e aproveitar para fazer umas compras e pelo jeito aqui vai ter carne vamos comprar um pedacinho de carne para hoje nosso almoço de hoje está sendo bolacha porque está almoçando bolacha para de pano e olha só quantia de viajante galera não para de aparecer ciclista e uma turma de moto ali ó 3 ou 4 de moto também vamos ver se dá uma estiadinha nesse chuvisco e vamos meter marcha de novo e aqui nesse vilarejo povoado não sei como seria melhor dizer vive em torno de 800 a 900 pessoas e que lugar lindo galera sabe quanto chega e se apaixona num lugar assim é esse lugar aqui o capricho gente olha só uma mini pracinha aqui grama bem cortadinha bancor que bancada olha as casas não sei como chama mas parece escama de peixe olha que lindo as casas dois pisos estilo cabana né que povoado lindo as casas todas de madeira show de bola e eu não sei parece que esse chuvisco ele está no caso nós íamos daquela direção né e estamos indo para cá parece que ele está indo tipo embora para frente assim pois a gente para um pouco para de chover e quando começa a andar o câncer de novo o jeito vai se esperar um pouco vai que escapamos da chuva né e quando eu falo para vocês que tem bastante ciclista aqui dá uma olhada é um atrás do outro olha encontra mais ciclista do que olha lá encontra mais ciclista do que viajeiro de moto né comemos umas bolachas vamos comer uma maçã agora e deixar o macarrão que a gente tem ali para comer de noite um dois três quatro com mais um ali cinco olha só a cachorrada né galera temos tudo família tio temos tudo pimo irmão tudo de casa e é assim e seguimos comendo bolacha o cara está falando em português os cachorros são são chilenos tem que falar espanhol eles não entendem para começar que nem é cachorro é perro sim mas eu estou conversando contigo não estou falando com eles vou ter que dar umas aulas de inglês para ele que inglês o animal se nós estamos aqui é francês nós estamos no chile tu não sabe de nada né perro diga nós entendemos sim o que vale é o sentimento e o coração né agora eu falei bonito eu sei que é um tempo eu sei que é um tempo eu sei que é um tempo ou até mesmo que eu vi tentei eu sei que é um tempo e uma vez mais eu fiz um tempo muito tempo sem falar então eu espero que eu não te preocupo mas é um dia e eu estou soltando e eu sei que é isso e eu sei que 7.15 é muito tarde eu sei que tudo eu sei que é um tempo That it might be a long time But could you wait for me Stay true for me Save your lips for me Sleep alone for me Yeah, could you wait for me Vamos deixando o povoado então Olha só que interessante Uma Hilux Na verdade não é Hilux, eu acho Los Três Mochileiros Da Colômbia Vamos que vamos então Voltar para a carreteira austral E seguir viagem Amanhã, graças a Deus Está marcando um dia bonito de sol Vai afirmar o tempo Então hoje vamos tentar Seguir mais um pouco Achar algum lugar para não se ficar hoje Hoje vamos montar um acampamento E E ver o que vai dar Deem uma olhada só Deixa eu até te limpar a câmera Que hotel lindo Que hotel lindo Três ou quatro andar Porém abandonado Olha só Ou está abandonado Ou não sei Mas me parece que está abandonado Tudo fechado Mato tomando conta E olha a vista que tem aqui desse hotel Que coisa linda Em frente A lagoa Ou a laguna Não sei Meu Deus do céu Galera Que lugar lindo Mano Você está doido Cara Olha só isso Obrigado Meu Deus amado Que lugar fantástico Enquanto o Fé de Pano Parou lá atrás Fazendo as fotos Vamos aproveitar Para dar uma lubrificada Na corrente Estou cuidando bastante Esse kit de transmissão Para ver se Ele aguenta toda a viagem Engatar a primeirinha aqui E botar um olhinho Comprei um óleo De bicicleta Galera Mas parece que não está sendo muito bom A gente passa E logo ele já some Tem que comprar um óleo melhor Mas Enquanto isso Melhor esse do que nada E foi bom que eu parei O pneu está dando uma esfregada Acho que é essa coroa Aqui de novo Ah Perdi o parafuso Aqui atrás Galera Vou colocar outro aqui Foi até bom Que eu parei Deixa eu ver Que parafuso é Não vou ter Vou colocar uma cinta de gato Um enforca-gato Dale pop Eu uso e recomendo Galera Porta-ferramenta É Moto-garagem Adventure Esse aqui tem Um ano já Que está comigo E até hoje Só alegria Opa Chave errada Não vai Deixa eu pegar Um enforca-gato Aqui Uma cintinha Eu tenho as quantas Agora onde estão Vai saber Aqui elas Para fechar Não tem erro Colocou aqui Só ajeitar Bem a travinha Fechado Agora vamos Resolver Essa questão Aqui Deixa eu ver Que gambiarra Eu faço Vai ser essa mesmo Pronto Na falta do parafuso Colocamos o enforca-gato Coloquei o primeiro Enforca-gato Não deu certo Arrebentou Então vamos colocar outro Eu coloquei no amortecedor Aí ele trabalhou o amortecedor E arrebentou Agora vai dar certo Assim espero E acho que não Não passa Ou passa Devagarinho passa Estamos a 78 km De Amengual E 196 de Porto Aysen E aqui Iniciamos então Pelo jeito O rípio Da carreteira austral Pelo menos É o que me parece Pois o asfalto Ficou ali para trás Rapaz Parece que fica mais bonito Ainda quando termina o asfalto Mas conversando Com moradores Galera Daqui uns anos Isso aqui Está tudo asfaltado Eles estão trabalhando Com força Para asfaltar Tudo isso aqui E ali embaixo Como vocês podem ver Eu não sei Se eles criam Peixe fechado O que que é Mas tem um Uma área fechada Assim na água Bem interessante Que lugar incrível Galera Quanto sonhar Em estar aqui E hoje Estamos aqui Realizando mais um sonho Música Música É, o trechinho do hippie foi pequeno, parece que aqui voltamos para o asfalto. Eu tenho uma dúvida grande para saber o que é esses cercados que tem assim, estão vendo ali? Provavelmente eles devem criar peixe, né? Acredito que sim. Que interessante galera. Que cena linda. Olha só, um homem aqui tocando os boizinhos. Olha só os terneirinhos. Que gado bonito para cá, um gado gordo, sadio, corrado. E aí na frente, começou a escurecer de novo. Se eu for ligar a câmera, cada paisagem bonita que a gente encontra, meus amigos, haja cartão para armazenar tanto vídeo. Vou mostrar para vocês algo bem legal. Imagina só que vibe da hora. Olha só, aqui tem uma combinha. E uma caminhonete. E são brasileiros. Que legal, tchê. Imagina que legal, né? Entre eles aqui. Deixa eu vir para frente para causa do caminhão. Do mesmo jeito que é legal viajar, tipo, com alguém de moto, né? Que nem eu e o Pé de Pano. Imagina que legal. Tá de motorhome e com os amigos também, né? Deve ser muito interessante. E provavelmente eles estão dormindo. Pois... Tem calçado para o lado de fora, porém não tem ninguém. 2x2 pelo mundo. É o nome da página. E o outro ali da caminhonete da S10. Juecinho Oficial. Bem interessante. Nada mal o quintal deles, né? Olá! Bom, como eu comentei para vocês, os amigos brasileiros, não é um nem dois. São seis? Olha só que legal, galera. Paramos aqui um pouquinho para conversar com eles. E aqui tem gente do Brasil inteiro. E conversando com esses dois ciclistas aqui, olha que legal. Vocês estão indo para onde? Estamos indo para o Alasca, começamos no Chuaia, de bike. Do Chuaia ao Alasca. Tem um tempo estimado, mais ou menos, assim? Dois anos, a gente espera. Dois anos? Dois anos. Eu sou de Uberlândia e ele é de Araxá. Show de bola, Tchê? Tem aí o Hermanos por América, se chama. É a página de vocês? Instagram, é. Show de bola. Depois eu vou deixar passando na tela aqui, então. Hermanos por América. Por América. São irmão? Só de coração, só. Ah, show de bola, Tchê. Ó, uma boa viagem para vocês. Um dia eu quero chegar lá ainda, não sei quando, mas... Chega sim. Show de bola. Então tá aí. Nossos amigos aqui, já gravei, eles são de Joinville, né? É, na Kombi Rosa aqui, ó. Ah, vocês que estão na Kombi. Ah, show de bola. Vocês estão voltando do Chuaia, né? Voltando do Chuaia, seguindo agora. A gente vai subir ainda até. E vocês estão viajando junto há tempo, ou assim? É, a gente tá seguindo a carreteira juntos até onde der, né? É bom demais quando tem companhia, né? Sim. A gente trombou com eles no Chuaia, no Chuaia, só que eles já estavam indo embora, né? Aí depois, quando eles foram embora, a gente ficou. E é o calafate daí que a gente conseguiu. Verdade. Estamos seguindo juntos aí. Show de bola. Então, uma boa viagem para todos nós, pois. Obrigada, velho. Obrigado. Cada um vai para um lado, mas com Deus no comando sempre. E eu sempre falo, ó, é possível ir com o que a gente tem. Santo de Motorhome, uma moto grande com a Pop 100. E nossos amigos aqui de bicicleta. Eu acho legal demais. O importante é ir. O importante é ir. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Aí vamos nós. O pessoal do Motorhome estava retornando do Chuaia. E no meio tempo que nós estávamos ali conversando, chegou os dois ciclistas. São dois amigos. E eles estão fazendo do Chuaia o Alasca, galera. Que interessante, cara. Fiquei feliz por eles. E nós estamos indo para o Chuaia, né? Um dia nós também vamos ir para os Estados Unidos, se Deus quiser. Aqui já tem algum vestígio do Chuaia. Aqui já tem algum vestígio do asfalto que vai sair. Pelo menos é o que me parece. E que qualidade, galera, do asfalto aqui. Puro ferro aqui do lado. Olha, levantaram bastante. É, pelo jeito daqui uns anos isso aqui não vai mais ter hippie. Vai ser tudo asfalto. A metade já está pronto. Falta o lado de lá ainda. Tem alguns pedaços que eles estão fazendo. Pega um pedaço de asfalto, outro sem. Um pedaço com asfalto, outro sem. O cara da caminhonete ali está com o pneu furado. Não sei se ele viu. Pneu de trás da direita ali já se foi. Esse trajeto da carreteira vai ser de hippie daqui para baixo. Porém, pensem num hippie tranquilo. Uma estrada bem boa. Dá para se dizer que está a mesma coisa que o asfalto. E do nada começamos a subir e não parou mais. Aonde isso vai dar? Eu também não sei. Mas juntos vamos descobrir. Muito interessante aqui, galera. Já tem uns 5 quilômetros mais ou menos que nós começamos a subir. E não parou mais. A estrada é bem boa. Porém, começou a aparecer alguns buracos só. Mas vai tranquilo. A estrada bem firme. E até quando vai subir? Não sei. Mas até o clima já mudou aqui em cima. Ficou mais frio. Olha só. Isso encontra bastante aqui também. Ficou mais frio e a chuva começou a dar uma engrossadinha. E agora já são 5h20 da tarde. Estava falando com o pé de pano. Vamos começar a procurar algum lugar para nós acampar daqui para frente. E olha só que interessante. Aqui vamos pegar mais um trecho com asfalto. Aqui na frente volta o asfalto de novo. Nossa, a neve está aqui pertinho da gente. Você está doido, amigão. Vem uma olhada só, galera. Que coisa linda. Tudo nevado aqui na direita, olha. Bem pertinho de nós. Rapaz, que coisa linda. Será que vamos pegar neve aí para cima? E o mais engraçado é que nem está tão frio assim. Porque a última vez que nós pegamos neve, meu Deus do céu. O frio. Rapaz, olha só isso, galera. Parece que nós estamos chegando no céu. Que coisa linda, gente. Olha quanta neve. Olha só. Olha lá na frente. Parece o caminho do céu. Você está doido, velho. Que coisa linda. A câmera está até embaçando. Top, top demais. Dêem uma olhada só onde nós chegamos. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Dá-lhe, pop. Olha só. Bora fazer um salto. Ô, Peripano, tu sabia que pelo menos uma vez tu pode saltar assim? Com a moto ou sem a moto? Com a moto, uma vez na vida tu pode. Não, mas não morre? Uma vez, não. E a moto está na estrada? Sim. Eu quero dançar com você. Eu quero dançar com você. Uma vez, uma vez, uma vez. Porque hoje é uma semana tão especial. E eu só quero celebrar com você. Uma vez, uma vez. Com você. encontramos um lugar top para acampar galera eu já vou compartilhar com vocês o lugar porém agora estamos apanhando para tentar acender a fogueira que parece que vai dar certo em Deus quiser vão conseguir fazer uma fogueira e olha só a peripano tá indo atrás de lixo relaxado e coloca mais por baixo para pegar o plástico derrete e pinga entendeu agora se Deus quiser vai dar certo devagarinho galera vão tentar fazer um fogo para se esquentar pois estamos ensopados já fizemos uma fogueirinha de pedra aqui e o lugar é top né peripano já vamos mostrar para galera aí top demais nós primeiro vamos tentar fazer fogo aqui estamos nós então e já com a lanterna na cabeça para quando para quando escurecer nós ter luz o fogo pegou graças a Deus já fez bastante brasa e o jeito é ir largando lenha molhada agora mas tá bem gostoso aqui do lado coloquei as meias para secada imaginem só a bagaceira que vai ficar isso aqui galera tênis pé com meia molhada com butina molhada e cheiro de fumaça meu Deus do céu bom esse aqui é o lugar do nosso acampamento de hoje olha só e já armamos as barracas tudo em ordem tudo dentro guardadinho pronto para mais tarde se vai enfiar debaixo das cobertas e fazer aquele sono gostoso o pop vai ficar por aqui teneiré e do lado também olha só como ficou o nosso acampamento aqui a barraca no pé de pano e aqui tá nossa olha só já trouxe tudo aqui para dentro e mostrar para vocês e olha só isolante térmico colchonete saco de dormir nosso travesseiro e as nossas roupas drone computador toda a bagunça aqui e a vista do nosso quintal de hoje é essa dêem uma olhada só que lugar lindo galera eu sempre sonhei em fazer um acampamento de frente para um lago assim e hoje estamos realizando mais um sonho somente agradecer a Deus olha só que lugar fantástico vou até tomar um banho daqui a pouco aquelas coisa branca lá em cima não sei o que que é deve ser calor só que não gente sabe deve estar um gelo que só se tivesse sol até me encorajaria tomar um banho mas nesse frio que tá mas nem pensar e eu tomei banho hoje cedo ainda e olha só que lindo em cima tudo neve tudo nevado é mas mesmo tendo neve lá em cima a temperatura aqui embaixo não dá para se dizer que tá tão frio frio assim tá gelado mas tá tranquilo tirei a jaqueta tirei a calça de andar de moto porque e elas molharam hoje molharam não mas em um me desceu bastante então jeito vai ser esperar secar e amanhã nós bota de novo bom vamos fazer um chimarrão agora esquentar uma macarronada que sobrou de ontem e veio o que mais nós vamos comer uma bolacha um pão fazer um café vamos encher bem a barriga hoje para dormir com a barriga cheia e o lugar é esse galera fiquei muito feliz estava falando com o pé de pano porque olha só até mostrar para vocês mais de perto aqui tem uma plaquinha dizendo ó o lixo não volve o lixo não volta sozinho né e e por incrível que pareça quase não encontra lixo aqui galera quase não encontra não na verdade não encontra uma sacolinha que outra esparramada então o jeito vai ser esquentar uma água para fazer um chimarrão e logo mais voltamos gravar para vocês deixa eu só mostrar como é que é para cá pé de pano tá aguardando ali para fazer a gravação dele também e olha só gente é tem estrada que vai para lá porém a estrada acaba também enfim esse acesso aqui é só para para conseguir chegar no lago aqui e aqui em cima olha só nesses ferro tá passando a carreteira austral acabei que não gravando a chegada para vocês porque viemos abaixo de chuva então tinha tirado a câmera do capacete bom bora lidar com a janta e com o nosso chimarrão migão asamã que foram queimara então adesem tudo em ordem galera que coisa boa parece que depois que a gente monta o acampamento tudo tranquiliza a água já está quente e deem uma olhada só no tamanho da chaleira chimarrão também já está pronto já vou mostrar para vocês e penso no chimarrão bom galera sobrou ontem uma macaronada com frango já vamos botar a esquentar aqui também comer um pãozinho com margarina as bolachas e vai ser nossa janta de hoje a água está a água está molha quem diz que na moto não leva de tudo olha só rapaz você pode achar que não é pequena não ela vai 600ml de água agora temos mais gás compramos gás hoje então agora temos de patrão cadê ele ai meu deus do céu vou até mostrar para vocês aqui ao vivo e a cor de janela minhas armas do céu olha isso aqui bora matear então e olha só as botas secando pegando mais chulé sei lá o que tu acha que vai virar isso aqui perpando ainda bem que cada um está na sua barraca fumaça talco chulé fumaça não já falei fumaça eu estou com os pés secos bom bora tomar um chimarrão então e descansar um pouco agora estava na correria até agora lidando com o fogo olha aí ó vamos largando os gravetos que ele vai se mantendo até quando eu não sei mas só ele ter feito o fogo já valeu a pena agora ele pode morrer o que vale é acender o fogo e olha só o que que acendeu de novo não é que o fogo prendeu e coisa boa gente vocês não tem ideia o quanto que está gostoso aqui vou aproveitar bastante esse momento porque eu sempre falo amanhã tudo vira lembrança e boas histórias para contar e o que que nós estamos fazendo agora comendo um pãozinho com margarina na verdade eu acho que é margarina com pão porque tem mais margarina do que pão aqui e o porquê? porque temos pouco macarrão com presta aqui olha só essa vai ser a nossa janta o macarrão que sobrou de ontem com frango está uma delícia isso aqui porém eu como bastante e o pé de pano como mais que eu então essa panelada aí vai ser pouco para nós dois só para mim estava bom então é isso gente vamos comer um pãozinho umas bolachas aqui que a gente tem com margarina depois esquentar a janta para aí sim encher bem a barriga o que que você está achando do acampamento de hoje pé de pano? deixa eu virar a câmera aqui que é ao vivo e a cores isso aqui dá a pena te levei para dormir lá na penitenciária e tu me traz pá eu estou em falta contigo agora tu verdade quando nós dormimos na cadeia ele falou vou te pagar um hotel aí chegou no final do dia pá chegamos na na prisão beleza deu um acampamento bom quase me caguei de medo da noite mas foi tranquilo aí hoje eu falei hoje eu vou pagar um hotel para ti pé de pano e dar uma olhada no hotel de hoje com direito até a fogueira rápido mas se bem que o teu hotel estava coberto né não e outra coisa ô galera que ele estava com medo é verdade é sério é verdade cara eu estou louco para conseguir internet para falar para minha esposa porque minha esposa dormiu lá só faltou roncar e o homem estava com medo você estava em 4 e 5 né eu estava estava eu, deus e um louco aí foi com mais medo ainda tá deus e eu ou o louco eu não entendi você está doido e olha só a bota aqui dele fumaciar é sinal que está secando pô pegando fogo de duas ou uma pô pegando fogo de duas ou uma olha lá o chimarrãozinho não deixa eu mostrar para você o que nós vamos fazer agora deixa eu ver se não está pegando fogo mesmo não bem que a erva rei do sul podia patrocinar nós né tomando um chimarrão erva rei do sul comendo um pão com margarina com nós não tem tempo ruim né Pé de Pano outra coisa falando de tudo um pouco foi o o Jovan que te arrumou essa erva né essa aqui é verdade foi o Jovan nosso amigo lá de soledade que patrocinou erva para nós aí eu comentei vai Jovan tu me arrumou uma erva para o homem lá não Pé de Pano vem aqui para minha casa aqui passar um final de semana que eu vou pagar um churrascão para ti meu Deus eu mandava 10 quilos de erva e não chamava o Pé de Pano para ir em casa ô Jovan logo logo eu estou aí bom gente vamos seguindo por aqui vamos compartilhando com vocês chegou a hora da janta já esquentamos o macarrão que delícia esse eu confesso para vocês que eu me superei nem eu sei como que eu fiz um macarrão tão bom bora jantar então e depois comer um pão com margarina para completar a janta deixa eu dar uma mostrada aqui no nosso acampamento para vocês já estamos de barriga cheia e olha meu Deus nem eu tinha visto aquilo galera olha aquilo lá atrás gente do céu que coisa linda que formação rochosa uma montanha de pedra mais gigante você está doido olha só o Pé de Pano vai fazer um voo com o drone dele chegou uma caminhonete aqui agora há pouco porém não sei se eles vieram para acampar talvez pescar porém ficaram só dois minutinhos aqui e já seguiram o viagem aqui deve ser top fazer uma pescaria né e eu aprendi eu aprendi com os pescadores aqui do Chile aqui da região eles usam eles usam uma desculpa uma isca artificial porém ela é imitação de uma mosca é um bichinho que tem aqui que os peixes comem e essa mosca tem de várias cores depende a água eles colocam a mosca verde mosca preta mosca vermelha é bem legal e aqui tem uma entradinha por jeito alguém acampou aqui dentro também olha só aham alguém já montou a barraca aqui dentro galera olha tem até o trilheiro aqui né e aqui o que seria esses ferros aqui a água cristalina transparente essa água deve dar até pra tomar de tão branquinha que é olha só que lugar fantástico gente e o tempo tá querendo limpar olha só se Deus quiser amanhã tá marcando a previsão do sol aí vai dar boa é vocês são minhas companhias como é bom ter a câmera pra conversar você tá doido compartilhar esses momentos amanhã ou depois tudo vira história pra contar e a gente tem os vídeos pra relembrar pra reviver top demais e frio meu Deus do céu tirei a jaqueta que tá molhada só essa blusinha aqui vou falar pra vocês tchau 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 deixa eu gravar aqui ao vivo e a cores olha só o que que eu ia fazer eu tava me recolhendo pra ir dormir na barraca pois já são nove e meia da noite tá muito frio e o pé de pano falou assim nós estamos em frente a um lago tu não vai pescar na verdade ele me falou isso porque ele tá sem sono ele é acostumado a dormir tarde mas beleza aí eu falei então tá bom vou tirar o molinete vou montar a varinha e se eu pegar um peixe ele falou eu limpo eu limpo não é não precisa falar por aí eu limpo o peixe rapaz eu limpo rapaz imagina aquela grelhazinha que eu tenho tu faz fogo tu frita tu assa e eu vou ficar sentado e vou fazer um chimarrão novo pode ser? eu frito ou eu aço? tá mas qualquer coisa mas entendeu? para filho claro rapaz pelo amor de Deus eu vou sentar tomar chimarrão cruzar a perninha e tu se vira limpar vou dizer o peixe tá aqui eu até queria que um inscrito do meu canal me desse um molinete desses aí pra ver se eu não ia ficar pescando toda hora mas não o cara que tem um molinete não peça o mundo vai acabar não tinha rio até agora agora nesse tempo lago imagina qual é o peixe que tem aqui é truta não é? mas nem sei não tem um peixe que aqui tá louco não me lembro se é truta truta é os truta eu tava falando para os nossos amigos aqui eles usam uma mosca para pescar né? é uma mosca é uma mosquinha literalmente é uma mosca como se fosse um besouro é o que eles usam e a gente tem só uma isca artificial que é um peixinho mas vamos tentar igual né? vamos escrever mosca nela vamos escrever mosca nela vamos escrever mosca nela daí os peixes se enganam né? então vamos dali então deixa eu compartilhar com vocês aqui a montagem do nosso molinete esse aqui nós ganhamos o nosso amigo Aloir e da Paula deixa eu ver se tá pegando bem aqui tá do Aloir e da Paula lá de Foz do Iguaçu e pra montar o molinete funciona mais ou menos assim olha que prático galera deixa eu segurar aqui se coloca essa parte de baixo aqui ó encaixa bem pra baixo e depois só vem rosqueando essa outra aqui ó não sei se vocês estão vendo bem aí mas olha só e assim tá montado o molinete vamos ver se pegamos alguma coisa agora vamos só colocar o peixinho aqui na ponta né e já volto a mostrar pra vocês eu vou dormir boa noite tá então galera peixinho já tá no jeito molinete montado e o pé de pano fazendo um chimarrão e bagualismo tia olha só esquentando uma aguinha e bom demais né pé de pano umas 10 horas 10 horas da noite vamos dar uma largada aqui acredito que vocês não vão ver muita coisa mas trocamos de de pescador vira pra cá peripano olha aí agora eu sento aqui tomar chimarrão e ele vai tentar pescar dá uma largada aí ao vivo e a cor esse peripano é difícil pegar porque essa isca artificial não é a correta aqui eles usam uma tal de mosca até deixem nos comentários se alguém de vocês já ouviu falar da pescaria aqui na já enroscou o peixe se alguém de vocês já ouviu falar dessa tal de mosca deixem nos comentários aí por favor mas eu conversei com um pescador aqui e é umas moscas que tem tipo até uns pelinhos e tem de várias cores depende da cor da água é é o modelo da mosca que eles usam tinha que ter comprado uma eeeh pescador e nós seguimos tomando chimarrão rapaz peguei o peixe o peixe puxou pra cá mas eu acho que escapou o tucunaré ah é tu pegou um tucunaré e ele te puxou e talou oh meu e vinha lutando e eu aqui e vinha lutando mas o cara briga feia cara briga feia oi eu eu não olha cara era levezinho mas uns 18 quilos tinha eu acho que dá uns 18 300 viu não não será pode ser pode ser não mas ele fez tanta força rapaz e puxei não ia ser bonito e por que tu tá com a varinha roscada e agora porque o tucunaré entrou na toca ah ele entrou na toca é aí eu não sei agora o que eu faço ele levou a linha junto bota nos comentários aí que se alguém sabe como é que tira o tucunaré de dentro da toca de dentro da toca hehehe hehehe hehehe